Olá, exploras! E como a Cristina estava tão entusiasmada por voltar ao verão e às termas, resolvemos ir revisitar alguns dos locais romanos. Sim, sim, vou eu e o meu amigo, o Bigguss Dickus. Mas quem é esse? Tu não conheces o Bigguss Dickus? O que é engraçado sobre o Bigguss Dickus? É uma brincadeira, senhor. Eu tenho um grande amigo em casa chamado Bigguss Dickus. Bem-vindos a São Cucufate. Ó como a Cristina prefere chamar, um sítio com piscinas. Duas. Este local é um pouco elevado, o que pode dominar ali, fazer uma dominação sobre a paisagem da zona. Instalou-se, em época romana, no primeiro século depois de Cristo, uma vila. Foi também um centro de exploração. Ali poderia estar a residir um operário, como os seus trabalhadores. E era o sítio onde se organizava os trabalhos necessários à produção, armazenavam-se e transformavam-se todos os produtos que podiam se recolher a partir da terra. A casa em si teve um processo de transformação progressivamente, chegando então à sua monumentalização. É sem dúvida que as realizações do período romano, de forma inevitável, marcaram este sítio. Contudo, há alguns milhares de anos antes do início desta história, por volta dos finais do 4º milénio a.C., já os nossos antepassados, o Neolítico final, o tinham escolhido como local de habitar. Talvez temporário, uma vez que os vestígios aqui encontrados não se encontrou nada de estruturas, foram apenas materiais. Ainda com algumas descontinuidades, transformações e adaptações, A ocupação deste mesmo espaço prolongou-se até aos finais do século XVIII, em área contígua, a puente. Para aproveitar a qualidade dos solos e a abundância da água, instalou-se também aqui, em época contemporânea, a Horta de São Cucufate e a sua pequena casa. Bem-vindo de volta às Termas Romanas de Torega. Esta estava localizada numa zona privilegiada, no território da Antiga Sete, Ébora Libertardis Lúlia, que tinha ali uma proximidade, uma aproximada de uma estrada que ligava Ébora ao Cáceres do Sal, Salócia. E distanciando-se ao menos por 5 quilómetros, mais ou menos. Não é muito tempo, não é muito percurso ali para os romanos. Este caminho fazia-se entre as duas localidades e Pax Lúlia, que é Beja. A grande famosa cidade de Beja. Este exemplar de arquitetura privada rural romana e, descendo no nosso território, apresentava uma complexa estrutura interna, como demonstramos nós nos vídeos, mas também as investigações que foram feitas no local. Assim, considera-se que terá sido durante as duas primeiras fases que se edificou o hipocausto e a respectiva fornalha, correspondendo, assim, mais ou menos, aos meados do século I d.C. Uma segunda fase, ao longo do qual construíram-se diversos tanques, uma sala refecida com mosaicos e uma fonte, além de outros compartimentos, como a piscina e as respectivas canalizações. Apesar destas estruturas, encontrou-se também uma outra sala. Aparentemente, não tinha qualquer ligação às outras, embora esta fosse um tepidário que conduzia a um caldário. O que é o tepidário e o caldário? Pau, veram o que deu? Ainda assim, tudo que parece sugerir que a existência de dois conjuntos independentes de termas ao longo desta segunda fase de construção, embora ainda seja difícil definir aqui as atribuições e os destinatários destas hipotéticas termas duplas. Bem-vindos às Ruínas do Creio. Estas eram constituídas por oficinas, a fábrica e o balneário, em um bloco independente. A fábrica é de ponta retagular, possuindo 11 tanques, as estárias, dá para fazer muito parado de peixe, e tem um pátio que se abre para o exterior. Os tanques aqui desta fábrica eram destinados ao fabrico de salsa menta, que são conservas de peixe feitas a partir de lombos de cavala, sardinha e atum. Estes tanques têm então plantas quadrangulares e retangulares, que são mais ou menos entre meio metro a um metro de profundidade. delas são possíveis encontrar dois grupos funcionais distintos. O das salgueiras, que internamente os cantos seriam arredondados, quase com uma forma ovalada, isto evitava criar arestas por questões de higiene. O outro grupo funcional de tanques marca já aqui uma segunda fase de construção da fábrica. Eles foram constituídos, provavelmente, quando esta já está no funcionamento, e reutilizaram o pavimento do pátio como fundo. Estas teriam reservatórios ou de sal, ou de peixe. E um deles é de planta subquadrangular e o outro de planta trapézoidal. Mas não nos podemos esquecer dos alimentos mais importantes para uma fábrica que está naquele ponto, o acesso à água. Então temos ali o troço de canalização que passa por baixo desta fábrica e está mais ou menos a 0,5, 0,6 metros de profundidade. A água é imprescindível, especialmente em abundância, para o funcionamento deste centro de preparados por ciclos. Nesta zona da serra, a água superficial é bastante escassa, então teriam-se de recorrer a nascentes, junto aliás à fábrica. Esta também tinha um poço chamado poço de mergulho, a partir do qual a água era canalizada para a cisterna, situada junto ao balneário. Se voltarmos ao balneário, que tinha pequenas dimensões, com hipódicaustos, peço desculpa, e a fornalha, com um compartimento de banhos quentes, o calvário, com a boca do forno, e outro de banhos frios, o frigidário. Mais uma vez, voltámos a responder às vossas questões. Continuem a procurar os sítios. Lembrem-se do teu património, mas respeitem-o acima de tudo. E não se esqueçam de fazer like no vídeo, subscrever o canal, e ficarem ligados para mais vídeos Arqueo Explorers. Adeus! Pas semana! Pas semana!